Graça e paz meus irmãos, hoje é terça-feira, hoje é dia 17 de agosto do ano 2021, eu gostaria de compartilhar aqui do livro da chamada da meia-noite, as dispensações da bíblia, este livro foi escrito pelo irmão Norbert Litt, que é o diretor internacional da chamada da meia-noite com a sua sede na Suíça, e eu achei muito interessante essa parte aqui, e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, isso aqui é tremendo meus irmãos, é aqui na página 40, diz assim, na página 40 do livro, a posição singular em Jesus Cristo, qualquer pessoa que crer em Jesus Cristo, nasce de novo, nasce de Deus, 1 João 5, 1 e recebe o Espírito Santo, Gálatas 3, versículo 2, Efésios 1, 13, ela espera pela volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, 1 Coríntios 15, e tem a vida eterna, João 3, 16, olha aqui que coisa interessante isso aqui, antes de morrer, D.L. Mundi, vocês não sabem né, o grande pregador Mundi, afirmou, Mundi foi um grande pregador, é, Mundi afirmou o seguinte, logo vocês lerão nos jornais que eu morri. não acreditem nisso, nem por um segundo, pois estarei mais vivo do que antes. Olha que coisa tremenda, em outras palavras resumindo aqui, o crente ele não morre, ele apenas muda de endereço. Quando nós deixamos esta habitação terrestre, que é o nosso corpo, nós iremos morar na glória, nós apenas mudamos do, da terra para o céu. Então o cristão, o verdadeiro cristão que é nascido de novo, ele não morre. Todo aquele então que nasce de novo está livre do poder de Satanás e das trevas, e foi transportado para o reino do Filho de Deus. Colossenses 1.3 Todos os pecados do passado, do presente e do futuro são perdoados. Colossenses 1.14 Hebreus 10.14 Quando um filho de Deus peca, sua comunhão com Jesus é prejudicada. E como entre pais e filhos, não importa o que a criança faça, ela permanece sendo a criança de seus pais. Se uma criança desobedece, ela de certa forma perde a comunhão com o pai e a mãe, mas continua sendo criança. Caso peça perdão, a comunhão é restaurada. O mesmo acontece entre Deus e seus filhos. No entanto, se alguém permanece conscientemente no pecado e vive nele de forma contínua, seu novo nascimento deve ser colocado em dúvida. É bem possível que seja apenas um cristão nominal. Então, está cheio de cristão nominal dentro das nossas igrejas, meus irmãos. Pessoas que não são nascidas de novo. Essas pessoas, elas ficarão para trás. Elas perderão o arrebatamento da igreja. Vou repetir aqui, o mesmo acontece entre Deus e seus filhos. No entanto, se alguém permanece conscientemente no pecado e vive nele de forma contínua. Tem crente que ele vive em pecado e quer continuar no pecado e acha que vai para o céu. Ele vive uma vida dupla, ele vive de acordo com esse mundo, ele vive segundo o curso deste mundo e acha que vai ser salvo. Infelizmente, essa pessoa é uma pessoa que está enganando e sendo enganada. Infelizmente, essa pessoa, ela não é nascida de novo. Ela é um crente nominal. Quem crê em Jesus? Jesus é filho de Deus. João 1, 12 e 13. O cordeiro e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8, 17. E pertence ao corpo. Efésios 1, 22 e 23. 1 Coríntios 12 e 13. E é a noiva de Cristo. 2 Coríntios 11 e 2. Desde já, os filhos de Deus são abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios 1, 3 e 2, 6. Eles receberão a promessa da ressurreição e do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 3 até o 18 e 1 Coríntios 15. São participantes dos mistérios de Deus. Efésios 3, 4 e 6. Então, isso aqui é muito interessante. Eu achei muito interessante aqui essa frase do Munde, do grande pregador Munde. Olha aqui, vou repetir aqui. Logo vocês lerão nos jornais que eu morri. Não acreditem nisso, nem por um segundo, mas pois estarei mais vivo do que antes. Então, esse homem, ele tinha certeza de quê? Ele tinha certeza da vida eterna. É o que Paulo também tinha. Paulo, ele tinha certeza da vida eterna. Paulo dizia o seguinte, olha, o meu desejo é de partir e estar com Cristo, que para mim é muito melhor. Mas, por causa de vocês, eu sou obrigado a ficar aqui. Então, meus irmãos, a única certeza que nós temos é que nós um dia vamos partir desta terra para estar com Cristo. E nós precisamos de estar preparados. Nós temos certeza disso. Nós temos certeza que um dia nós iremos partir daqui desta terra para estar com Cristo. Ou no arrebatamento da igreja ou pela morte. Mas o crente, ele não morre. O crente, ele apenas muda de endereço. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma ótima terça-feira na presença do nosso Pai Celestial. Amém.